Boa tarde, hoje é sexta-feira, 6 de novembro, agora são 3 horas e 59 minutos. Nós estamos ao vivo pelo Facebook, YouTube, TV Câmara de Rio Preto e Rádio Educativa FM. Essa é a nossa transmissão de número 128 desde o início da pandemia. Hoje, quem vai atualizar os dados da Covid-19 em Rio Preto é o secretário de Saúde, doutor Aldenis Borim. E antes de iniciar, eu gostaria de registrar e agradecer a presença do intérprete de Libras, Domingos Carvalho, que participa dessa transmissão através de uma parceria entre a Secretaria da Mulher e o Lar de Fátima. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos. Vamos iniciar, então, essa atualização. Atualmente, nós estamos com 107.148 notificações de estado gripal. E desses, 88% foram testados, o que dá 94.250 pacientes testados. Destes, 67.463 foram negativos e foram confirmados, portadores de Covid-19, 26.787. Desses positivos, Covid-19, nós temos 731 casos em que ocorreram óbitos, o que dá uma letalidade de 2,7%. Nós tivemos 26.127 pacientes, que dá 97,5%, recuperados, que já estão imunes. Nós tivemos 2.658, ou 99,92% de profissionais de saúde desacometidos. E síndrome respiratório aguda grave, 2.803, que corresponde a 10,46%. O coeficiente de incidência em São José do Rio Preto é de 5.814 casos para cada 100 mil habitantes. De ontem para hoje, foram apresentados os resultados de 94 pacientes Covid-19 positivos. Sendo que 88 deles foi por PCR, que é o padrão ouro, que é o melhor teste. Nós tivemos também, nas últimas 24 horas, 6 óbitos. No próximo slide, nós vamos mostrar o percentual de positividade de casos leves e graves de Covid-19 pela semana de notificação. Hoje, nós estamos com uma positividade de 54,03% de pacientes que chegam em estado grave nos hospitais. Então, eles chegam ou têm já o teste pronto, chegam em estado grave. Então, são feitos os testes e dá 54,03% de positivos. Então, quando chega um paciente num hospital, ele tem a chance de estar com Covid-19, 54%. Dos casos leves que chegam normalmente nas unidades respiratórias, nós estamos com uma taxa de 26,29% de positivos. Gostaria que vocês olhassem bem que o nosso platô de positividade, ele tem algumas quedas, algumas elevações, mas sempre girando em torno de 30%. Então, quando você tem febre, tosse, coriza, você tem 33%, ou seja, um terço da possibilidade de estar com Covid-19. Por isso que nós pedimos, tenha sintomas, procure uma unidade de saúde. Porque em 30% dos casos, você pode dar positivo e você está contaminando pessoas próximas de você. Próximo, por favor. Nesse outro gráfico, nós vamos mostrar a síndrome respiratória, as graves que são notificadas de acordo com a sua positividade, negatividade ou que está pendente o exame ainda por semana epidemiológica. Então, você nota que nós temos, nessa síndrome respiratória aguda grave, há 3 semanas consecutivas, nós estamos com tendências de queda. Nós notamos que, vamos analisar essas 3 últimas semanas. Nós tivemos, então, 82 casos, na semana 41, de Covid-19 positivos. Nós tivemos, na semana 42, 82, na semana 43, 75, e na semana 44, 67. Que, só que faltam 12 exames ainda para serem analisados. Se nós fizermos as contas dos 30% que nós estamos seguindo, vamos por 50%, nós teríamos mais 6, o que ficaria também abaixo da média da semana anterior. Então, nós estamos sempre com uma tendência de queda de síndrome respiratória aguda grave. Então, em amarelo são os positivos. Em azul são os não especificados, ou seja, outro tipo de vírus ou outro tipo de doença. E, na rosa laranja, nós estamos com os que faltam sair os exames. Como vocês viram, não faltam sair muito exame daquela semana, pouquíssimo. Então, nós estamos bem atualizados no número do exame. Por que isso? Porque tem caído e os laboratórios têm tido fôlego para fazer quase que imediatamente esses exames. No próximo slide, nós vamos analisar agora a média maior de casos confirmados de COVID. Seja ele de qualquer maneira, isso engloba todos. É o total de COVID, grave, não grave, leve, moderado, estão aqui. Lembra lá atrás que no nosso pico, logo no começo da curva, nós estávamos com 292 casos diagnosticados de COVID por dia. Por dia. Aí houve sempre uma tendência de descendência. E hoje nós estamos na média móvel de 62 casos de COVID por dia. Aqui eu queria me ater um pouco. Existem algumas fake news que aparecem dizendo o seguinte. Depois da eleição, vai explodir os casos de COVID, vai fechar a cidade novamente, vai virar lockdown. Pessoal, o número não mente. A transparência não mente. Nós emitimos todos os dias os casos. Como que eu posso esperar, se esperar, ter um lockdown, se eu estou tendo 62 casos, englobando leve, inclusive, por dia, se nós não tivermos lockdown nem com 292. E nós sabemos que esses 62, ele vai complicar e internar daqui 20, 30 dias. Então, isso é uma mentira. Esses 62 casos é o menor número que nós já tivemos por dia. Então, eu quero dizer o seguinte. Não há nenhuma expectativa da Secretaria de Saúde de que venha a ter lockdown pós-eleição. Não tem nada a ver. Nós fazemos nossos dados puramente técnicos e transparentes. Então, isso é uma fake news. Hoje, se nós analisássemos hoje São José do Rio Preto, fosse ver que faixa nós estaríamos, sabe que faixa nós estaríamos? Na verde. É que a próxima análise será feita dia 16. Mas hoje nós estaríamos na verde. Então, vem falar que nós iríamos para a vermelha? Absurdo. Olha o número de casos. Aqui nós não fomos para a vermelha. Com 62, 20% praticamente desse valor é impossível. Isso é uma mentira com outros fins que não a verdade. Queria agora mostrar a média móvel dos casos graves e de óbitos de Covid. Média móvel, mais uma vez repetindo, é o dia analisado, mais até o sétimo anterior. Dividido por sete, né? Para evitar grandes variações que ficam difíceis de entender o gráfico. Hoje, de casos graves, olha bem, pessoal. Nós chegamos a ter 30 casos novos por dia de internação de casos graves. Isso no dia 6 do 8. Hoje, São José do Rio Preto apresenta uma média móvel de cinco casos graves. internados por dia. Olha a diferença, pessoal. Então, houve, está ocorrendo uma persistente queda de dados. Então, isso não é número qualquer. Isso é todos os dias publicados. Então, nós caímos de 30 para cinco de casos graves. O que tem nos, ainda, tem nos deixado um pouco atentos é o número de óbitos. O número de óbitos, hoje, nós teríamos, nós estamos com uma média móvel de três óbitos por dia de média 9. Nós, inicialmente, nós, junto com a epidemiológica, resolvemos analisar por que isso. Por quê? Por que que nós estamos tendo muito óbito ainda em três, dois? Nós queríamos estar com um zero pelo número de casos. O que que acontece? A média de internação dos últimos 16 casos, nós analisamos, 16 óbitos, nós tivemos uma média de internação de 23 dias, com pacientes com 103 dias, com pacientes com 90 dias. Então, na realidade, aquilo que eu sempre falo, ainda reflete um passado nosso, tá? Paciente com um a cinco dias de internação é uma minoria. Então, esses óbitos não correspondem aos casos que estão acontecendo ainda agora. Pensa bem, 23 dias de internação, cerca de 30, 35 dias que ele teve Covid positivo. Então, é isso que está acontecendo. Mas nós gostaríamos, realmente, de estar com uma média de óbitos mais baixa do que nós estamos, que é essa média móvel de três. Bom, outra coisa que está evidente é a nossa taxa de ocupação hospitalar, não é isso? Nós, vocês se lembram, em agosto, no final de julho, agosto, nós estávamos com 78, 79% de taxa de ocupação hospitalar. Hoje, nós estamos com 39%. Para quem fala que vai ter lockdown, para a gente ir para a amarela, para a amarela, nós teríamos que estar com uma taxa de ocupação de 65% ou 70, 60 e... Quanto, Andréia? 75% de 75%. De 75%. Nós estamos com 39%. Então, não tem esse perigo. Hoje, na realidade, o número de leitos é suficiente. Você acha que a Secretaria de Saúde, o comitê gestor, seria irresponsável de fechar os leitos de Jassi? Fechar, não. Terminar o contrato com o Jassi, fecharmos a unidade do Anchieta para acolher Covid, fecharmos a unidade de Santo Antônio para acolher Covid, se nós tivéssemos uma ocupação hospitalar elevada, nós não somos irresponsáveis. Nós fechamos porque os números mostravam essa queda. Então, foi por isso, claro que se voltar, em algum momento, nós reabriremos. Mas, nesse momento, é ocioso. Não vale a pena. Os hospitais, contando só os hospitais, sem tudo que nós criamos a mais, está com 39%. Então, hoje, graças a Deus, nós não estamos no sufoco para internar um paciente. No próximo, o que você vai ver, são os números de internados em UTI e enfermarias. Com síndrome respiratória aguda, nós estamos com 213, sendo que 85 estão em UTIs e 128 estão em enfermarias. Quando só contamos os Covid, nós estamos com 101 pacientes, sendo 60 em UTI e 41 em enfermaria. Pessoal, o próximo slide, agora, nós vamos mostrar para vocês aquela aproximação que a gente costuma mostrar, que é feito pelo Dimitra, que é um matemático de altíssimo nível, que tem nos ajudado muito nessas projeções, que tem nos ajudado muito a pensar duas, três semanas antes do que fazer. Então, o que ele faz, na realidade, é uma teoria da aproximação e análise numérica. Então, é matemática de altíssimo nível, complexa. Então, ele usa essa teoria, que é uma teoria que é feita com grandes números de dados, que você vai aproximando esses dados para ver o que está acontecendo. Uma teoria que chama Big Data. Então, isso é matemática de alto nível, tanto é que esse trabalho, que é feito por ele, e ele tem mais dois assistentes, um chama Lourenço Peixoto, o outro Lucas Oliveira, que fizeram um modelo que foi publicado numa revista internacional. Quer dizer, isso aqui não é achismo, não. Isso aqui foi publicado em revista internacional, esse tipo de análise que está sendo feita para a gente aqui. Então, mais uma vez, nós gostaríamos de agradecer o Ibilse e o Dimitra e sua equipe pelos auxílios que tem nos proporcionados e que nos leva, muitas vezes, a tomar decisões antecipadas. Muito obrigado, Dimitra. Bom, aqui nós vamos ter um gráfico de aproximação, que é essa matemática que eu coloquei para vocês, da média de contaminados por Covid. Não precisa ser nenhum entendedor de gráfico para entender como que o nosso número de contaminados caiu. Está certo? Lá no dia 1º de setembro, nós estávamos com uma, nessa análise, 252 casos. Hoje, nós estamos com 70. Mais uma prova que eu digo para vocês que nós não esperamos explosões de casos nos próximos 20, 30 dias. Queria aproveitar esse dado aqui para lembrar vocês o seguinte, eu tenho uma preocupação muito grande, preocupação muito grande. Essa preocupação minha chama final de janeiro, começo de fevereiro. Por que isso? Festas de finais de ano. Festa de finais de ano, as famílias normalmente se reúnem, se abraçam, se comemoram. Eu só peço o seguinte, pessoal. Eu sei o que é uma festa de final de ano para uma família unida, uma família que se reencontra, muitas vezes, não se veem nesse período todo, mas, por favor, tome os cuidados necessários. Use suas máscaras. Evitem abraços. O abraço é um problema sério. Faz um abraço, assim, aquele olhar, aquele olhar de amor para a pessoa, que é a mesma coisa. Faça isso. Então, eu estou com muito medo da gente, final de janeiro, começo de fevereiro, por causa desses 10 dias de todo mundo reunido junto, festas de final de ano, de firmas, de empresas e assim por diante. Tomem cuidado com isso. Não leve seu amigo a contrair uma Covid de maneira desnecessária. Queria também mostrar o gráfico de aproximação dos casos graves. Como a gente já tinha falado na média móvel, o gráfico é nítido, que tanto os casos como um todo, bem como os casos dos graves, está em queda. Nós estávamos com 22 casos no dia 1 do 9 e hoje nós estamos com 8 casos nessa análise feita pelo Dimitra. E o gráfico de aproximação dos óbitos. Dos óbitos, nós estávamos no dia 22 do 8 com 4,5 óbitos diários. Hoje nós estamos com 2 nessa aproximação. Vocês estão entendendo essa aproximação para a gente, o que significa? Na nossa média móvel está 3. Na dele mostra que poderemos estar com 2. Então nós estamos vendo lá na frente, não só agora. Estamos tendo uma projeção do nosso futuro. Tá bom? Agora é um outro assunto, pessoal, que eu gostaria de falar para vocês. Vocês se lembram no início da pandemia, quando nós instalamos o projeto Sentinela? O projeto Sentinela era um projeto que nós não tínhamos testes, nem do Estado, nem do Ministério, para testar um número suficiente de pessoas em Estado Gripal. Naquele momento, São José do Rio Preto foi lá e comprou mil testes. Por que nós fizemos isso naquela época? Porque nós tínhamos que ter uma previsão de porcentagem de pessoas em Estado Gripal que estava sendo Covid positivo. Nós não tínhamos os testes, então nós compramos, instalamos o Sentinela, e isso nos deu projeção para quê? Para que a gente arrumasse o sistema de saúde e preparasse o sistema de saúde em cima daqueles números. Com a vinda dos testes, tanto pelo Estado de São Paulo, quanto pelo Ministério, mas principalmente pelo Estado de São Paulo, nós tivemos uma quantidade de testes suficiente para testar a nossa população. Então, a partir daí, virou uma rotina, 88% a 90% de todo Estado Gripal ser testado. Daí, sempre me perguntavam, por que não fazer inquérito sorológico? O que é um inquérito sorológico? O inquérito sorológico, você pega uma população toda, faz-se os exames para você ver, daqueles assintomáticos, quantos que foram, já tiveram contato com o vírus. Para você ter uma porcentagem do número que tem de real na cidade que já é imune. Só que inquéritos, cada coisa tem sua hora para ser feita. Não adianta você fazer inquérito sorológico antes do pico, vai dar tudo negativo. Você tem que fazer inquérito sorológico depois que passou o pico. Então, não adiantava fazer antes. Nosso pico foi no final de julho, começo de agosto. Passaram-se dois meses, dois meses e meio, estamos fazendo o quê? Agora é a hora de fazer inquérito sorológico, porque daí a gente pode prever o que pode vir a acontecer daqui para frente. E o que é inquérito sorológico? É a testagem da população, da população sem sintomas. É isso que vai nos dar uma noção de quanto a gente tem hoje em São José de Rio Preto, de pessoas que já tiveram contato com o vírus. Então, a partir daí, o Butantan nos enviou uma quantidade de testes, que são um pouquinho mais de 20 mil testes, para que a gente faça esse inquérito sorológico. Inicialmente, eles mandaram 26 mil, mas existia muita regra. Não era um inquérito total. Era para um tipo de paciente, de trabalhador, outro tipo de trabalhador. Aí nós solicitamos para que fosse feito para a população e eles nos permitiram. A partir daí, então, nós vamos fazer o nosso inquérito sorológico nos próximos... Eles nos deram até dia 30 para terminar esse inquérito sorológico. Então, as nossas duas próximas seramanas serão feitos os inquéritos sorológicos da cidade de São José de Rio Preto. Como que vai ser feito esse inquérito sorológico? A gente vai começar, primeiro, nas crianças e nos professores das escolas públicas. Por quê? Porque isso vai munir a Secretaria de Saúde em saber quantos por cento dessas crianças já tiveram contato, quanto não tiveram, quanto estão expostas ainda e professores também. Então, um dos grupos escolhidos foi crianças e professores. Outro grupo que foi escolhido foi os idosos acamados. O idoso acamado, ele não tem condição de ir no lugar que está, só depois que ele tem o sintoma, tudo que ele vai. Mas ele já pode ser imune. Então, o Serviço de Atendimento Domiciliar da Secretaria de Saúde tem catalogado esses idosos acamados e vai até ele fazer a coleta do exame sorológico para fazermos esses inquéritos. Outro são os contatos de casos contaminados. Nós vamos pegar o indivíduo que ficou contaminado, todos os seus contatos e vamos fazer sorológico, para ver, para a gente saber também qual está sendo o nível de transmissão desse, de cada indivíduo. Isso vai nos orientar bastante, que daí vai ser os contatos dos casos contaminados. O outro que nós vamos fazer são nas universidades, ligadas à saúde. Por quê? Porque muitos deles tiveram muitos contatos com pacientes e assim por diante, e as aulas estão para voltar. Algumas já voltaram. Nós temos que orientar também esse pessoal no sentido de quantos, porcentagem deles estão ou não contaminados. É fundamental isso aí. Pacientes atendidos nas especialidades, por exemplo, CAPES, que tem álcool e droga, que tem esse tipo de coisa. E também no complexo de doenças transmissíveis. Então, nesses dois locais, também serão feitos inquéritos sorológicos. E uma outra faixa que nós vamos fazer é de adulto jovem, adulto entre 15 e 29 anos. Por quê? Porque quando a gente olha nosso gráfico, eles estão sendo os mais contaminados. O número maior hoje, que está se expondo mais. Então, nós vamos fazer o inquérito nesse grupo também. Então, serão seis grupos ao total, que serão utilizados. E mais, nós lembrarmos que nós iremos entrar em contato com a pessoa para ela fazer, se ela quer ou não vir fazer o exame. Oferecer o exame. Então, para esses seis grupos que eu falei para vocês, nós entraremos em contato. Mas nós não vamos parar por aí. Nós temos que fazer da população que não são esses grupos também. E como nesse período, esse primeiro aqui, que eu estou colocando, que são esses seis grupos, é do dia 5, que já começou o agendamento, até o dia 30 do 11. Só que a população que não pertence a esse grupo, no próximo slide, por favor, que não pertence a esse grupo, esses seis grupos, nós vamos fazer, na realidade, o inquérito sorológico na Praça Rui Barbosa. Dois sábados, nós teremos 10 coletores na praça, que as pessoas precisam estar munidas de um documento para se identificar. Os menores têm que estar acompanhados, está certo? E será disponibilizado o senha. O indivíduo fala, eu quero fazer. Você dá uma senha, depois você chama eles. Serão 10 coletores que ficarão ali na Praça Rui Barbosa. Então, ficará o nosso ônibus da saúde lá, coletando. E esperamos que a população faça uma adesão, para saber se ela teve contato, não teve contato, que ela possa ficar mais segura ou menos segura. Também, além do calçadão ali, que é a Praça Rui Barbosa, você poderá procurar espontaneamente também a UBS Central, que fica ali na Filadelfo, está certo? E também o laboratório de patologia do município, que também fica na Filadelfo, ali perto da Maria Benta. Então, lembrar sempre, os grupos serão agendados. Os espontâneos serão feitos dessa outra maneira. E esses daí começam dia 7, que vai ser o primeiro, que será amanhã, ali na Rui Barbosa, e no dia 14. O que nós esperamos com isso, pessoal? Nós esperamos realmente fazer o inquérito e poder chegar aqui, daqui a começo de dezembro, e dizer para vocês, tanto por cento desse tipo de população está imune, dessa está imune, daquela está imune, para que todo mundo tenha mais segurança ou se cuide mais naqueles que tiverem menos contaminados. Tá bom? Muito obrigado. E eu agradeço a atenção de todos. Era isso que eu tinha para colocar. E eu agradeço a todos.